Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zaki vai te pegar The flowers will be blooming The leaves will be turning And the snow will be falling While we're making love and The sun will be shining The flowers still are blooming The leaves will turn again But time will be frozen for once Time will be Time will be The flowers still are falling 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 But time will be